Se a gente quiser redover o projeto, o problema da crise, nós temos que olhar para as pessoas mais humildes e transformá-los em cidadãos plenos, tendo acesso a tudo que nós já temos e, sobretudo, tendo acesso à comida. Muito obrigado. Fundamentalmente seja uma tática difensiva. Elaborar um discurso unitario é bastante difícil, porque cada protagonista tem o seu próprio interesse, e é, algumas vezes, muito diferente dos outros. Por exemplo, entre a Rússia e a Cina, foram anos de conflitos, de problemas, e, ainda se agora há um aproximamento e uma crescita dos negócios, dos rapportos em geral, mas ainda há uma certa concorrência, digamos, para o área centro-asiatica. Um outro verso é o Brasil, que agora não se sabe, porque, com o governo do PT, ainda há muitas ambigüências e dúvidas, há uma decisão clara sobre o rapporto internazionário, criar uma alternativa. Mas agora não se sabe mais como vai. Forse, se o movimento popular, se a sinistra brasileira riesce a fazer o mudança, também este atalho pode fazer um espostamento mais à sinistra, ideologicamente e politicamente mais claro do que o que temos agora. Mas é um pouco a ciência de ficção. A India, especialmente pelo governo atual de Modi, tudo indica que busca investimentos esternos a qualquer preço, não há problemas com a China, e tenta jogar um pouco com a China, mas também de estar bem com os Estados Unidos, com outros agentes internacionais. A Sudáfrica, penso que não se sabe bem qual... não há jogado um papel importante, e forse, purtroppo, voglio dizer, não conseguirá, porque a situação na Sudáfrica não é fácil, e a importância da Sudáfrica não é andado avançado. Então, não sei... O cenário não é troco entusiasmante, mas, eu acho que há alguns dias atrás, eu traduzi um artigo de Luciano, que apontava a importância de ter a política e o comando, mas, eu acho que a economia não é que outra coisa, a economia é uma forma de rapporto social e também politico, mas, para ter um objetivo, um discorso político, é fundamental, se não é um valor. Legenda Adriana Zanotto